Bom dia, hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje a pavimentação dos últimos 51 quilômetros da BR-163 no Pará. O trecho será o principal corredor de exportação de grãos. Caminhoneiros, produtores e moradores da região aguardavam a obra há 40 anos. Amanhã é o dia D de vacinação contra o sarampo. O público-alvo serão crianças a partir de 5 anos e adolescentes até 19 anos. E veja também, desemprego no país recua no último trimestre do ano passado. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O general Braga Neto, que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, é o novo chefe da Casa Civil. Vamos agora conversar com a repórter Luciana Collares de Holanda. Ela traz as informações para a gente direto do Palácio do Planalto. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e essas mudanças que foram anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro ontem foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O general Braga Neto assume a Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni, que passa a comandar o Ministério da Cidadania. O Osmar Terra, que até então era ministro da Cidadania, volta a ser deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul. Também foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a nomeação de Gustavo Canuto para a presidência da empresa pública Dataprev. Gustavo Canuto era ministro do Desenvolvimento Regional e quem assume a pasta agora é Roberto Marinho, que era secretário especial da Previdência no Ministério da Economia. Na transmissão que fez ontem ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro comentou essas mudanças, falou sobre a missão do novo chefe da Casa Civil e elogiou o trabalho feito por todos. Vamos ouvir. Bem-vindo, Braga Neto. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. A sua missão mais importante na Casa Civil é coordenar os ministros, é conversar com os ministros, é buscar soluções. Também eu falo muito em se antecipar problemas, né? Em havendo qualquer coisa que possa não dar certo no Ministério, que pode acontecer. E ele está lá para ajudar a solucionar. E o presidente Jair Bolsonaro viaja daqui a pouquinho para Altamira, no Pará. Ele vai participar lá, ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, da inauguração de mais um trecho pavimentado da BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que a rodovia 163, inaugurada pelo então presidente Geisel, em 1976, vai se tornar o principal corredor de exportações de grãos, porque vai ligar o centro do país aos principais portos do Pará. Segundo o presidente, pelas redes sociais, em pouco tempo, 20 milhões de toneladas de grãos vão chegar aos portos do Arco Norte. Vamos ver agora os detalhes na reportagem de Daniele Popov. A BR-163 tem um total de 3.500 quilômetros. e liga os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. O último trecho entre Mato Grosso e Pará é que concentra os pedidos de melhorias, principalmente devido ao escoamento da produção de grãos. A pista nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso. Foram 51 quilômetros reconstruídos, mas o DENITE e o Exército fazem a manutenção de 1.300 quilômetros da BR. As reformas chegam em boa hora para essa produtora de soja, milho e arroz. Agora, a colheita é de soja, que será transportada da fazenda pela BR-163, com destino ao porto de Miritituba, no Pará. Teve situação lá de motoristas ficarem lá, caminhão com carga e tudo mais, ficarem lá até, se não me engano, 14 dias parados. Acabou que não tinha como chegar comida, água e todos os custos que refletem no bolso do produtor. Então, assim, aquele problema que nós enfrentamos já no ano passado, esse ano, graças a Deus, não estamos enfrentando. Este caminhoneiro, há quatro anos, faz o transporte de grãos usando outro trecho da rodovia na altura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que agora está totalmente reconstruído. Você consegue prever mais, fazer um plano de viagem mais programado um pouco. Já este outro caminhoneiro também comemora. Há um ano e dois meses, ele faz o trecho entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, onde a produção local de grãos é escoada pelo rio Tapajós até chegar ao Oceano Atlântico. A gente passava mais ou menos um dia inteiro para conseguir chegar até a cidade de Moraes de Almeidas, que é basicamente 85 quilômetros de distância de novo progresso, né? Era um dia inteiro. E quando chovia, era aquela coisa, a gente ficava um, dois, três, quatro, cinco dias, a gente já perdia a data, não sabia se ia, se vinha. Mas, graças a Deus, hoje em dia está muito melhor. Eu sou prova disso, vivo aqui do caminhão praticamente, sustento minha família, meu filho e minha esposa. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Sérgio Moro estiveram em Pacaraima nesta quinta-feira para visitar as instalações da Operação Acolhida, que recebe imigrantes venezuelanos. O estado foi o primeiro a ser visitado depois que Mourão assumiu o Conselho da Amazônia esta semana. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a Pacaraima no fim da manhã. Foi recebido com honras militares. Ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ouviu autoridades e representantes locais sobre os impactos do fluxo migratório. Todos os dias, cerca de 500 venezuelanos chegam ao Brasil por aqui. As malas têm de ficar na recepção. Lá dentro, os serviços da Operação Acolhida. Metade desse total vai precisar. E 50 deles chegam totalmente desassistidos. O vice-presidente foi conhecer de perto essas instalações. Conversou com funcionários de agências da ONU e de outras entidades parceiras para identificar novas formas de atuação. Dentro da minha função, com o presidente do Conselho da Amazônia, eu estou fazendo essa viagem aqui a Roraima para que as autoridades locais exponham as suas necessidades, as suas demandas, de forma que as políticas públicas que os nossos ministérios traçam atendam aqui o que Roraima necessita. O ministro Sérgio Moro também ouviu sugestões. Há uma reclamação da população quanto a mais segurança pública. Isso o governo federal pode ajudar o governo estadual a aumentar o patrulhamento, a sensação de segurança local. Isso é bastante relevante. O presidente Hamilton Mourão visitou ainda a área do atendimento médico, parte de um abrigo, e conheceu o atendimento de interiorização que auxilia os imigrantes que querem seguir para outras regiões do país. É o caso da Irene, que chegou aqui em janeiro e pretende morar em Minas Gerais, onde já tem um parente, e com esperanças de dias melhores. Há muitas grandes esperanças e me encanta. Amanhã sábado é dia D de vacinação contra o sarampo. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Thiago Pimenta, quem é que precisa se vacinar? Bom dia para você. Oi Renata, bom dia. O foco principal dessa campanha é imunizar pessoas entre 5 e 19 anos. Vale dizer que o sarampo é um vírus de alta transmissibilidade. Só para se ter uma ideia, uma pessoa com a doença pode contaminar outros 18 indivíduos. A doença é grave e pode matar. A gente lembra que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a registrar morte por sarampo neste ano. Um bebê de 8 meses, o primeiro caso da doença em duas décadas por aqui. No ano passado, 526 municípios também tiveram casos de sarampo. Foram mais de 18 mil casos e 15 mortes. O Ministério da Saúde encaminhou neste ano cerca de 4 milhões de doses da vacina tríplice viral, acima da quantidade do que havia sido demandada pelos estados. Outras duas etapas de mobilização nacional devem ocorrer em junho e agosto para reforço do público de 20 a 29 anos e para a população de 30 a 59 anos de idade. E é sempre bom reforçar que a vacina é segura e eficaz. Renata. Certo, Tiago. A gente viu aí o vídeo da campanha que o Ministério da Saúde alerta para essa vacinação. É muito importante mesmo. Obrigada, Tiago. Os brasileiros repatriados da China e os envolvidos na operação regresso continuam em quarentena. Eles seguem sem sintomas do novo coronavírus. E no Brasil, nenhum caso confirmado da doença. Os casos suspeitos caíram para seis e estão sendo monitorados em três estados. Caiu de 11 para seis o número de casos suspeitos de coronavírus sendo investigados no Brasil. Três em São Paulo, um no Paraná e dois no Rio Grande do Sul. E segundo o Ministério da Saúde, o governo brasileiro vem trabalhando para atuar diante de todos os cenários possíveis. A obrigação nossa é deixar as coisas todas preparadas, os serviços preparados para atuarem em condições de tranquilidade. Porque a vida continua acontecendo, não tem só coronavírus. Temos campanha de sarampo, temos circulação de ferro amarela, temos dengue, temos outras doenças. São importantes, mais importantes, eu diria, do que o corona para nós neste momento. Segundo o Ministério da Saúde, todos os brasileiros repatriados que estão na base aérea de Anápolis permanecem sem sintomas. Nesta quinta-feira, o dia do grupo foi mais descontraído. Jogaram vôlei e até dançaram ao som de um DJ. As mulheres que estão em isolamento receberam flores e pousaram para a foto. A equipe de repatriados também foi apresentada aos comissários e médicos que participaram do resgate. Sérgio Atalessandra. O presidente da Anvisa também esteve na base aérea de Anápolis nesta quinta-feira para uma visita de rotina e para ver de perto como está sendo cumprida a quarentena. Aqui em Anápolis, nós temos o modelo ideal, nós temos o controle, nós temos uma área bem delimitada, uma área segura. Nós temos os procedimentos todos em dia, alinhados com o que há de mais moderno no mundo todo, quanto ao regramento sanitário, recursos materiais, recursos humanos. Então, o lugar aqui hoje é um lugar extremamente seguro e esse vírus, se aqui chegasse e não chegou, porque os testes são todos negativos até o momento, não sairia daqui para lugar nenhum. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a relação comercial entre Brasil e China é sólida. Segundo a ministra, fatores como o coronavírus e a guerra comercial entre o país asiático e os Estados Unidos não devem ter efeitos negativos para o Brasil. O ano passado foi um ano muito bom para a agropecuária brasileira. Vejo que esse ano, com todos esses intempéries aí, que o ano começou muito atribulado, mas eu vejo que também nós teremos um bom ano. Nós temos aí de novo uma super safra. O Brasil tem a maior potência agroambiental do mundo. O governo estuda a prorrogação da concessão ferroviária da Malha Sul, que expira em 2028. A informação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O ministro falou dos benefícios que os novos investimentos podem trazer para o escoamento da produção do sul do país. A ideia nossa é trazer uma carga enorme de investimento, recuperar dois ramais importantes do Rio Grande do Sul, que atendem o agronegócio, atendem o oeste do Rio Grande do Sul, que é o ramal de Cruz Alto e o ramal de Uruguaiana. A gente liga essas duas cidades até o porto Rio Grande. Então a gente cria uma linha direta, uma conexão direta ao porto Rio Grande para exportação do agro ali gaúcho. A gente faz a repotencialização de toda a linha que atende o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná e indo até o terminal de Sumaré em São Paulo. Então a gente liga todo o tronco sul ao resto do Brasil. Olha, a taxa de desocupação do país no quarto trimestre de 2019 foi de 11%, caindo 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre de julho e setembro. Na comparação com o mesmo período de 2018, houve queda de 0,6 ponto percentual. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Bom fim de semana para você e preste atenção agora no voo das araras azuis que cortam a BR-163, um show da natureza. Tchau, tchau. 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 Tchau.